Que maravilha, encostadinho galera, olha aí, olha aí que filmagem galera Olha, olha aí galera, olha aí galera Do lado, do lado, do lado, do lado Menos de um metro, menos de um metro galera Salve rapaziada Hoje vocês vão acompanhar mais uma vez O maior gaiadeiro do Brasil, ou melhor dizendo O maior gaiadeiro da América Latina, olha ali quem vem ali Pra quem acompanha nossos vídeos já sabe né, o nome dele É o Vô Davi galera, hoje vocês vão acompanhar Esse trabalho bonito que eles vêm fazendo há anos Aqui em Santa Catarina, valeu? Só vou pedir pra você deixar aquele like E claro né, siga nossas outras redes sociais Que vai tá aqui debaixo da descrição do vídeo Tamo junto? Bora acompanhar o vídeo, poços Quem vem aí rapaziada Gaiadeiro Vô Davi Um dos gaiadeiros mais famosos de Santa Catarina galera Vamos colocar ele pra trabalhar no nosso cardome Só vou pedir pra você deixar aquele like né Compartilha esse vídeo o máximo possível E deixe seus comentários o que vocês acharam Desse trabalho maravilhoso Que é a pesca do gaiado galera Bora partir pro vídeo Olha aí Vem todo pesado, todo carregado São 30 homens trabalhando diretamente ali no convés Olha, já começou Ligando o chuveiro Vão acompanhar ele jogando a isca Embarcando os peixes É uma maravilha acompanhar esse trabalho galera Olha só que maravilha Estamos a quase 300 milhas náuticas de Santa Catarina Bem longe Uns cardume de atum e gaiado Rapaziada, vamos dar início ao trabalho Olha aí Já estão se preparando a galera Pra quem não sabe Eles estão trabalhando com vara de fibra Eles já começam iniciando o serviço ali com um americano Um anzol americano São aqueles anzóis Que são Sem a trava né Mais conhecidos sem a barba Ou barbela Por isso que aquele peixe Quando joga pra cima e folga O nalho Ele solta fácil Da linha Olha aí, começaram Começaram Eita maravilha Tudo isso você acompanha aqui galera Deixa o like Deixa o like Olha logo aí do Famoso camarão Eita maravilha Ó, começaram galera E tome Bora rapaziada Olha aí galera Que maravilha Que maravilha Vamos seguindo Vamos acompanhando Olha aí Tome peixe galera Lá em cima fica o cozinheiro né Jogando isca O motorista dando aquele apoio Olha aí O motorista dá aquele apoio na isca né Pegando isca com o cozinheiro Olha só que maravilha Que imagem maravilhosa galera Olha E tome peixe galera E tome peixe pra cima Olha aí Bora só o peixe Bora só o peixe Agora não para mais não galera Agora não para mais não Deus quiser Ele vai pegar umas 50 toneladas hoje A rapaziada Tudo acompanhando o vídeo E aí cabeça Deixa o que Deixa o que Isso aí rapaziada Bora galera Bora rapaziada Bota pra quebrar galera Olha aí 30 homens Jogando peixe pra cima galera Você imagina nessa velocidade Quantas toneladas de peixe Uma embarcação dessa Não consegue embarcar Em poucas horas de trabalho Imagina só hein Deixa aqui nos comentários O que vocês estão achando o vídeo Nos dê mais dicas aí né Pra gente Fazer novos vídeos Olha aí ó O capitão lá tá Tá dizendo pra eles Pra jogar mais isca né Pra avoroçar mais o peixe E é isso aí galera Olha só que maravilha Ele ainda é o maior gaiadeiro né O segundo maior barco de pesca E o maior gaiadeiro O Nabirra Como todo mundo conhece Não é gaiadeiro Até o momento de hoje Ainda é o Vô Davi Que ocupa aí o primeiro lugar De maior gaiadeiro Galera Olha só Só gaiado grande galera Só gaiado grande Olha aí Que maravilha Que maravilha Que maravilha E tome peixe pra cima E tome peixe galera Olha aí Capitão lá em cima Vamos puxar um zoom Olha só de olho lá em cima No trabalho Olha aí Tome peixe Tome peixe pra cima Olha aí rapaziada Tudo acompanhando Só esperando galera Aquele momento sagrado né De marcar os peixes Eita maravilha Deixa os homens trabalhar galera Olha que coisa ali anda Esse gaiadeiro ele comporta aí Umas 200 toneladas né 200 toneladas bem geladas né Não é gelo né É salmoura Pra quem não sabe o que é salmoura É uma reação química Que eles colocam ali Dentro da Da tina né Aquele recipiente Onde coloca as iscas É uma mistura de sal Amônia E outros produtos Que o peixe fica ali né Congelado Gente O peixe ali fica congelado mesmo Igual madeira Conserva por muito tempo né Não usam mais né Eles não usam mais gelo Agora é salmoura galera Olha aí E é isso aí rapaziada Tá gostando do vídeo Deixa aquele coraçãozinho Deixa aquele like E claro né Deixa seus comentários Aqui debaixo do vídeo Siga nossas outras redes sociais Que está fixado Aqui debaixo do vídeo Bora acompanhar esse trabalho galera Olha lá em cima galera O cozinheiro ali só joga isso Olha lá Vai observando Observe ali ó O peixe vai passando pela calha Olha lá E vai caindo lá Não convém Olha aí Que maravilha É muito organizado né galera Olha aí rapaziada Momento de repartir o peixe Hoje ele vai passar pelo Pelo bote deles né Mais conhecido como baleeira Olha lá É assim que nós trabalhando Um ajudando o outro galera Olha lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Calma Vai, vai Calma Boa terremessa Vamos lá. 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 Vamos lá.